Converteu o mar em terra seca A menina alegra-feira Ele termina eternamente Pelo seu poder Pelo seu poder É ele quem sustenta a vida É ele quem sustenta a alma É ele quem nos afasta Quando se perde a calma É ele que levanta o homem Caído na lama É ele que atende o aflito Quando o aflito clama Let's go, let's go Maravilhosos homens Let's go, let's go Limpa-nome Let's go, let's go Maravilhosos homens Let's go, let's go Salva todo quebrantado Cura toda a ferida Ele firma os meus pés Quase minha vida colorida Ele é a vida eterna Que o mundo não conhece Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus